Salve, salve, galera! Aqui quem fala com vocês é o Fugue. Galera, sejam bem-vindos aí a Cowboy Life Simulator, novo jogo de simulação com elementos de sobrevivência, onde a gente assume aí o papel de um fazendeiro pobre e compra um pequeno pedaço de terra, uma pequena fazenda numa cidadezinha remota em busca de prosperidade, tentando mudar de vida e crescer na vida numa cidade cheia de perigos. Tudo isso com uma temática velho oeste. Esse jogo parece muito interessante. Essa aqui é uma versão playtest que foi liberada hoje, nesse dia 25 de abril de 2024. Não é a versão final ainda. A versão final é essa que não possui também uma data de lançamento definida, mas acredita-se que vai ser em breve, assim como o idioma português também vai estar presente na versão final. Bora lá, gente! Bora começar aqui uma nova campanha. Vamos ver como é que o jogo tá e o que a gente pode fazer tudo dentro desse jogo, que parece, pelo pouco que eu joguei aí, que ele se assemelha bastante à Medieval Dynasty. Então, sejam todos bem-vindos, galera. Espero que vocês curtam. Comentem aqui embaixo quem está já de olho nesse game aqui e só bora! Bom, vamos começar aqui dando um nome para o nosso personagem. Mano, que nome que eu daria para um personagem. Um personagem de velho oeste. Tá aqui, ó. Fuga the Kid. Esse é o nome do nosso cowboy. Bora lá, o jogo já tem uma história, mas como é tudo em inglês, vou deixar rolando. E não é difícil de entender, mas basicamente a gente largou a cidade grande e voltou aqui para uma cidadezinha, comprando bem baratinho uma fazenda e tentar começar a vida daqui. Então, aqui eu estou. E, honestamente, eu ainda não posso acreditar. 2 semanas atrás, eu estava em Nova Iorque, para fazer o maior negócio da minha vida. Minha profissão? Alguém que você chamaria de startup na indústria elétrica, competindo contra o Thomas Edison. Então, eu estava. Bem, até que meu parceiro decidiu me arrumar. O negócio foi fechado e minha confiança em pessoas tomou um grande golpe. Mas, então, esse engraçado velho veio. Anviz MacGuffin foi o nome dele. Você tem que ir de volta para o seu carro. É a única forma. Dizem que ele tinha uma farmá para vender. Uma farmá prospera perto de uma pequena cidade chamada Bravestan. Então, eu comprou a fazenda, pacotou as coisas e pegou o trem e partiu para a nova cidadezinha. Um messenger com uma letra. Deixe-me lê-la para você. Estão chegando na cidade e tinha uma mensagem desconhecida para ele. Eu espero que você encontre as fronteiras apenas assim agradáveis. Mas, desculpe da memória do velho, eu esqueci de mencionar alguns detalhes. Você provavelmente deveria saber. O rio do Câneo Spring River, recentemente, está a primeira coisa. BANDIDO. Vai ter bastante economia, comércio. Os vizinhos odeiam todo mundo e estão sempre tentando lascar o mundo uns aos outros. E também, deixe seus olhos abertos para os coyotes, os beiros, os negros e os dummies na sua estaciona. É chamada Two Farms. Two Farms é o nome do nosso local e eu tenho que ficar ligado... ...nos cobras, nos javalis e por aí vai. Então, vamos começar nossa vida de cowboy aqui, gente. Se vocês quiserem mais conteúdo de Cowboy Life Simulator, comentem. Vocês sabem o que precisa ser feito. Beleza? Vocês sabem. Eu não preciso ficar aqui falando o que vocês têm que fazer. Só bora. Eu acredito que essa versão não esteja ainda completa, de fato, e que apenas algumas coisas estarão disponíveis aqui para a gente fazer. Mas, pelo que eu vi, tem bastante coisa. Tem árvore de habilidade, tem craft, tem farm, tem cultivo, no caso, plantação, tem bandido, como vocês viram. Tem um monte de coisa. Tem comércio. Enfim, começamos. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é tecer com a minha face um pouquinho, porque eu acho que ali em cima fica o local das missões. Bom, bora lá. Começamos. Chegamos com o nosso trenzinho aqui. O que nós temos aqui embaixo de mim, da minha face? Aparentemente, nós temos vida, estamina, cansaço ou sujeira, não sei, comida, fome e sede. Ok. Ali em cima, na direita, nós temos uma bússola, horário e vinte e dois dólares em bolso ou no bolso. Ok. Olá, estranho. Não é comum ver uma face todo dia assim aqui? Enfim. O que você está fazendo aqui? Bom, eu estou na Station to Farm, certo? Beleza. Deixo que os bandidos... Enfim, as minas. Ok. Ok. Meu nome é Benjamin Foster. Ele toca aqui uma lojinha ou um comércio aqui em Bravestain, né? Beleza? Tá. O que te traz aqui? Bom, eu comprei uma fazenda aqui perto. Tá, o... É, o MacGuffin foi o Angus, né? Que decidiu te vender aquela fazenda. Ok. Bom, cá estamos em nossa fazenda, eu acho. Não, ainda não. Eu acho que ainda não. Mas ele está mostrando sobre a fazenda. Tem um lago aqui perto. Ok. Tem algumas coisas aqui. Bom, eu posso comprar facilmente aqui um cavalo, se eu quiser, por vinte dólares. Bom, vocês me dão vinte e dois dólares para começar e eu vou comprar um cavalo de vinte, tá? Tudo bem. Vamos começar com um cavalinho. Já está barato, né? Vai saber. Antes que você se vá, eu tenho... Eu sou o mercador aqui, né? Se eu precisar de alguma coisa, tenho alguma coisa para vender ou para negociar. Maravilha, Benjamin Foster. Muito obrigado. Bom, eu tenho o meu cavalo que eu posso chamar ele do O. Aí. Aqui você, mano. Morse, vamos embora. Eu acho que a minha fazenda, pelo que eu vi, está ali, ó. Vou ter que ir descendo por aqui, eu consigo chegar lá mais rápido. Ok? Ó, está rodando bonitinho, por ser uma versão de teste. Está interessante, gente. O que vocês acham? Bom, vamos lá. Estamos chegando na nossa fazendinha aqui já. O jogo tem várias músicas. Eu desativei a música do jogo porque ele tem várias e várias músicas. Vocês veem que não dá para ver que minha face está na frente. Tem várias músicas que ficam aparecendo aqui do lado de faz que são. Então, vamos lá. Vou ter que craftar ou comprar uma enxada. Ele escondeu uma arma para a gente na casa, embaixo da cama. Valeu, Angus. Ele deu várias informações aqui iniciais para a gente começar. Diz que tem algumas coisas que a gente pode utilizar aqui dentro da casa, como a pau, o machado. E falou mais algumas coisas em relação à nossa primeira chegada aqui, né? Ok. Cá estamos na nossa fazendinha. Essa é a nossa fazenda? Bom, mano. Está bonito. Que horas são? Onze horas da manhã. Ok. Vamos lá dentro primeiro. A gente tem que encontrar uma pá agora. O que nós temos aqui? Um regadorzinho. Vai ser importante para a gente regar as nossas plantações. Bom, aqui dentro ou em qualquer lugar, eu imagino, a gente consegue mover e reposicionar tudo que a gente quiser, desde isso aqui até, enfim, tudo que a gente quiser posicionar e remover ou reposicionar a gente pode fazer, né? Então, tem que sempre ficar ligado porque, às vezes, tem locais escondidos que a gente pode descobrir só fazendo isso aqui, né? Deixa eu colocar você aqui. Colocar você aqui. Está ótimo. Ok. O que nós temos aqui? Deixa eu colocar esse armário aqui também, que está jogado no chão, né? Já que isso aqui vai ser a minha casinha, vamos ajeitar isso aqui direitinho. Ou pelo menos agora. É meio estranho ainda o jeito, mas é só pegar as manhã. Então, aí, ó. Fechou. Tem aqui um álcool, eu acho. Ó, fechamos uma pá. Para criar um campo, a gente precisa de uma pá. E a pá também é usada para destruir o campo. Maravilha. Já vai direto para o inventário rápido. Machado. Aqui nós temos uma... Soul Blade, uma lâmina. Eu imagino que vai ser algum item que a gente vai poder utilizar para craftar outras coisas. Sementes. A curtininha aqui. Tem mais semente. Essas caixas, mano, eu não sei se dá para fazer alguma coisa com elas ainda. Ou se só fica aqui de enfeite ou dá para quebrar, mas não sei ainda. Uma foice e mais algumas sementes ali de... Eu acho que é repolho, né? Acabei de eu acho que é repolho. Não tenho certeza, mas acho que... Tem aqui leite. Faz umas paradas aqui. Dá para a gente arrumar essa mesa já também. Deixar as coisas mais ou menos organizadas. Assim a gente sempre vai ganhando um pouquinho de espaço. Para colocar aqui em cima. Também não deixar você colocar aqui em cima é sacanagem, né, mano? Tudo bem. Deixa aqui. Temos uma forna... Ah, legal, ó. Aqui a gente consegue craftar alguns itens ou algumas comidas. Dois ovos faz um ovo mexido. Uma farinha faz um tonzinho. Enfim, tem algumas coisas que a gente consegue craftar para manter a nossa alimentação em ordem. Ok? Deixa eu colocar você aqui também já. Não ficar me estrovando. Joia, aqui tem uma porta. Ah, dá para tirar as madeiras ou colocar também para proteger. Não sei o que é melhor nesses casos. Aqui está a cama que o velho falou lá. O que tem aqui? Munição. Nova entrada no jornal. Bom, eu vou mostrar essa parte antes de explorar esse quarto. O jornal. A gente tem aqui a parte de tutorial, né? As coisas que a gente pode fazer e que ele vai mostrando para a gente. Tem as quests atuais que a gente está fazendo e as quests que a gente já fez e por aí vai. A gente pode setar elas e vai ficar aquela marcaçãozinha no mapa ou tirar. Inventário, óbvio. Tem a parte de construção. E aqui a gente não tem tudo disponível ainda, né? Por exemplo, esse negócio de água aqui não está disponível. Mas o composter aqui está, o poço também. Tem algumas coisas que estão disponíveis. Outras que só vão estar na versão final do jogo. Mas tem a parte de farm, de animais. Aqui a gente pode construir armadilhas ou mesmo para criar os animais. Produção. Tem várias coisas aqui que a gente vai poder criar também. A parte de decoração e a parte de fornituras nessa parte de construção. O mapa é relativamente grande. Tem alguns pontos de interesse aqui já que a gente poderia explorar. E tem a parte de skills também das habilidades que a gente vai poder desbloquear conforme a gente for progredindo e evoluindo no game. Inclusive essa de cavalgar aqui no cavalo a gente conseguiu desbloquear, né? Mas tem várias aqui que a gente vai poder desbloquear. Bom, bora lá. Bora seguir. O que nós temos aqui? Uma lareira. Vamos acender. Vamos pegar um tecido. Livro. Livro. E lá se pode ser utilizado como moeda de troca. Aqui tem alguma coisa pra comer. Ó. Viu só? É isso que eu tô dizendo. Tem sempre umas coisinhas escondidas. Player House, tá? Tudo bem. Mas tem que ficar ligado porque aqui, né? Fuga de kid. Não. Fuga de kid é demais. Eu vou encontrar mais coisas por aqui. Acho que aqui não, né? Tudo bem. Vamos guardar. Vou colocar isso aqui. Assim tá ótimo. Só ajeitar essa cadeirinha aqui também. Eu não curto muita bagunça aí. Fica aí. Ótimo. Joia. O que nós temos aqui? Uma lanterna. Pode ser útil. Pega um vaso. Ah, um monte de tranqueira, né? Só pra gente liberar aqui. Pra gente poder colocar essa mesinha. Aqui. Joia. Cadeirinha. Aí, maravilha. Até o tapete. Até o tapete, mano. Tem mais uma lata de atum. Eu acho que tem coisa atrás desse pau. Pelo que eu vi. Ele tá vazio. É sério o jogo. Milho e a sementinha verde lá, né? Aquela sementinha verde. Bom, o velho falou que embaixo da cama... Ele tinha deixado uma arma. Ok. O revólver pra dar um tiro único com o botão esquerdo e pra segurar com o braço ali no botão direito, né? É isso mesmo? Isso aí. Joia. Ok. Aqui dentro eu acho que foi. Essa cadeira aqui ficar solta aqui também não tem porquê, né? Vou deixar ela já ajeitadinha. Maravilha. Joia. O quartinho já tá pelo menos um pouquinho mais arrumado, né? Como que é? Aí eu tenho que liberar um espaço no inventário pra poder utilizar aquilo ali. Enfim, vamos lá. Vamos plantar e continuar ali o que ele tá pedindo, porque já são três horas da tarde. Olha que planta, mano. Tá. Olha, eu posso olhar pro chão, ó. Demorou. Acho que eu vou fazer aqui mesmo. Aí, ó. Faz um aqui. Tá. Eu tenho que pegar uma semente na mão e colocar, mas eu... E colocar. Ah, da hora. Ele já vai encaixando certinho do lado, ó. Legal. O que que eu tenho tudo ali? Mano, eu tenho um monte de coisa, cara. Sei lá. Vou plantar aqui... Três, vai. Seis. Aí, ó. Mesmo aqui. Provavelmente a gente vai ter que regar isso aqui, né? Quase que óbvio. Tá, eu vou plantar aquela... Mano, eu não vou plantar muita coisa, né? Isso aqui. Essa aqui vai ser bom pra gente vender, hein? Fazer uma grana com isso aqui vai ser bom, hein? Mas garantido. Ainda mais em tempos como esse aqui no Velho Oeste, que tudo era meio sem leis, tudo é permitido. Vai fazer um bom negócio vendendo isso ali, né? O milho já vem grande, mano. Mas da hora o esquema ali, ó. A vida embaixo e água em cima. Ou seja, se ele não ganhar água, muito provável que vai morrer, né? Vou plantar mais dois desse aqui agora só. Plantar tudo meio junto. Caso a gente... Tem mais? Foram só seis, né? Eu acho que eu posso plantar mais um. Caso vocês queiram continuação, e eu me animaria muito pra continuar isso aqui. Ah, e a gente já continua, faz uma plantaçãozinha da hora. Ok, a princípio tem uma reunião ali com o Frank Lloyd. Tá me esperando na minha casa e ele vai ficar até... Que legal, caras. Ele vai ficar até as 21, até as 10, pras 10 da noite aqui me esperando pra falar com ele. Da hora. Então espera aí. Enquanto você fica ali me esperando, eu preciso só dar uma ajeitada aqui. Dá pra mandar direto? Não. Será que é dois cliques? Não, também não. Isso só pra dar uma ajeitada aqui. Você tem que ser num, num, dois, maravilha, três, quatro. Fechou. É um pouquinho mais de espaço. Tô ficando com sede. Eu acho que o amarelo, do lado do amarelo, na direita, é cansaço. Eu vou pegar isso aqui que eu vou usar. Meu querido, qual que é? Sim, eu sou o novo aqui, cara. O novo cowboy. Cowboy ou não, você tá vivendo aqui, certo? Essa farm tá uma miserável negócio aqui. Eu sou um arquiteto. Ok. E aí, mano? Qual que é? É! Ele me deu um martelo e isso vai habilitar a possibilidade da gente construir. Ele tá dizendo ainda que ele tem mais blueprints pra vender também, caso eu queira agilizar o processo aqui, fazer algum dinheiro, né? Ok, valeu, mano. Obrigado pelo martelo. Bom, o martelo a gente habilita no F e aqui a gente pode criar várias coisas, né? A gente já tava aqui, eu acho que eu vou precisar criar esse cara aqui agora. Isso, construa o tamanho disso, mano. Construa um lumber mill, ok? Colocar ele, sei lá, aqui. Vou colocando mais ou menos nos locais mais distantes aqui na base, nas extremidades, pra tentar ganhar algum espaço. Bom, aparentemente eu vou ter que cortar umas árvores. Mas, antes... Tem aqui, velho, não preciso cortar a árvore agora. Pelo menos já tem três aqui. O sistema é que nem o... Parecido com... Medieval, né? Tá construindo por partes. Mas, antes de eu torar uma árvore ali, quero ver aquele Angus tinha dito... Opa, ali atrás tem algumas cabanas destruídas, abandonadas. Aqui tem água, maravilha. É isso que eu tava procurando. Por que que tá bloqueado isso aqui ainda? Tá louco? Deixa eu vir aqui pegar água, mano. Só quero pegar água aqui. Não posso tomar? Ih, eu tomei água ali. Não sei se deu ruim ou não. Vamos regar as nossas plantaçõezinhas primeiro. Gente, é um playtest, né? Então, tem bug, tem um monte de coisa. Então, desconsiderem. Por enquanto. A versão final, com certeza, vai tá melhor do que essa aqui. Ah, ele já planta as duas, ó. Ah, já rega as duas de uma vez. Três, quatro. Maravilha. Se eu regar aqui, ele já rega tudo? Acabou a água, né? Acabou. Vou pegar mais um pouquinho de água. Tentar torar umas árvores e construir esse negócio ali, né? Encheu? Joguinho legal, gente. Joguinho pra realmente tempo. Jogo pra tempo. Bastante coisa pra explorar, bandido. Enfim, prosperar. Muita coisa. Ok. Tá tudo regado aqui, manos? Tá. Já é. Ok. Vamos fazer o seguinte. A gente precisa cortar umas madeiras. Pegar umas árvores. E fazer aquela serraria. Eu acho que é uma serraria aquilo ali. Aspen. Ok. Três, quatro. Ok. Bater aqui também. Bom trabalho. Tá bom, mano. Valeu. Essa aqui já é outro tipo de árvore. Red Pine. Tem vários tipos. É. Tem vários tipos de árvore. Tá bom. 52 quilos de 75. Então tem a questão de peso também que a gente tem que... Tem que ficar esperto. Tem que ficar ligado, né? Aí, ó. Construir isso aqui. Joia. Vai dar, será? Acho que não. Maravilha. Bom, só falta a parte aqui de dentro, ok? Deixa eu pegar mais algumas madeiras. São oito horas da noite. Caras, eu acho que dá pra gente dar uma adiantada e tentar pelo menos deixar aquilo ali pronto, né? Pelo menos pra primeiro dia eu acho que já tá bom, né? Tem que fazer alguma coisinha aqui. Será que vai ser suficiente? Bom, eu vou cortar mais uma. Aí, ó. Mesmo que já tá escuro, então... É, mano, só... Deixa eu pegar as coisas aqui primeiro. Não tem pedra jogada no chão. Vou ter que fazer a picareta. Ele já tinha falado que eu teria que fazer a picareta pra... Pra poder extrair pedras, né? Mas ainda não sei como. Vamos por partes. Vamos fazer isso aqui primeiro. Aqui eu vou usar aquela Soul Blade, ó. Aquela serra. Da hora. Ô, maravilha, caras. Aí, ó. Temos a nossa primeira construção pronta. Temos uma meeting aqui, uma reuniãozinha com o Frank Lloyd. Ele vai ficar até as duas e quarenta da manhã aqui me esperando. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, da hora aqui. Ah! É isso aí, mano. Já começa a fazer alguma coisa aqui. Vamos produzir alguma coisa aí. Não sei quem que tá fazendo. Mas esse serrote do Velho Oeste aqui... Topzera, mano. Só vai. Sincronia perfeita. Tá meio escuro, mano. Eu sei, mas qual que é? Ah, bom trabalho. Você não teria um minuto? É, eu não tenho medo de trabalho, mano. Qual que é? Ele tá dizendo que ele tem bastante trabalho caso eu queira prosperar aqui. Tá, ele disse que tá me dando um livro que contém algumas blueprints, algumas informações. Ok, ele tá falando de duas famílias, aparentemente, os Diamonds e os Maxwells. Há muitos anos atrás eles já vivem provavelmente em conflito. E desde que o Angus tinha comprado esse negócio ali do Jeff Diamond, há seis anos atrás, as famílias tentaram comprar de volta, alguma coisa assim, né? Ok, vamos lá, mano. Bom, tá contando a história das duas famílias, aparentemente. Ok. Lorde Daniel. Bandidos, ok, ok, tá bom. Aparentemente, pelo que eu entendi, tem as duas famílias, exatamente. Eu tenho aqui o... Eu vou ter que me encontrar aqui com o widow Maxwell, e nesse canto aqui eu vou ter que me encontrar com o Ruth, que é da outra família. Então, aparentemente, são as próximas quests que eu tenho que fazer. E eu tenho que ler o tal do livro que ele me deu, né? Esse aqui é o livro de Blueprints, exatamente. Red Grid. Ok, olha aí, ó. Olha aqui, velho. Uh, habilitou um monte de construção nova, cara. Um monte de coisa nova habilitou agora. Workshop, o Tenery, o bagulho aqui de moinho. O que nós temos aqui? O poço, tudo que a gente pode usar, de fato, nessa versão. Não, se bem que isso aqui eu também posso usar, mas não está liberado ainda. Alguma coisa de animal tem, sim. Só um, na verdade. Ó, o das Galic. Ok, algumas decorações. Ó, isso aqui é bom. Pregos ou partes de metal. Ok. Bom, próximo objetivo, que horas são? 10 horas da noite, cara. Será que a gente já não podia setar algumas coisas e começar, talvez, a construir um poço, que seria importante para a gente pegar água perto? Mas eu não tenho. Espera aí. Não vou começar pelo poço, eu tenho que fazer um workshop, cara. Para criar mais outros itens. Eu acho que é isso que eu vou começar. Workshop Tools. Como é que eu consigo um tal do Workshop Tools agora? Talvez eu tenha que comprar de alguém, não sei. Iron Bar também não vou conseguir fazer agora. Ah, isso aqui eu posso... Ah, eu vou ter trabalhador também, olha só, da hora. Isso aqui é como se fosse aquele galpão de armazenamento do medieval, que todo mundo tinha acesso compartilhado. Isso aqui era compartilhado, legal. Ok, acho que é isso. Bom, se eu falar com você, não tem o que, né? Ah, ele também é trader. O que você vende, mano? Você vende nada, mano, não tem dinheiro. As coisas que eu tenho é bem baratinho, nem vale a pena, cara. Tá bom, valeu, mano. Fazer o seguinte, bora dar uma dormida. Cadê aquela lanterna que eu peguei? Tá aqui. Vamos ver se dá para dormir nessa cama, é normal só deitar. Ah, da hora. Ah, olha que legal. Uma hora, três horas, seis horas. Bom, eu vou dormir até as seis horas da manhã, vai. Da hora, ele já dá algumas opções. Tanto que a gente pode dormir, já mostra um sumário aqui, um resumo de tudo que a gente ganhou durante o dia. No caso, nada. Então, já dá para entender que a gente vai ter que investir mais em fazer grana, né? De alguma forma. Mas a gente precisa ter as coisas para a gente, de fato, poder fazer a grana. Então, vamos ter que construir coisas e tentar transformar elas em outras. Bom, vamos lá. Cadê meu cavalo? Ô, cavalo, onde é que você está, mano? Vamos fazer os esquemas lá, falar com o povo lá, vai. Tem um chifre aqui, mano. Vamos dar uma volta de cavalo, vamos lá. Esse aqui está 190. Esse está mais longe ainda. A gente, com alguma forma, vai ter que fazer isso, né? Então, vamos ver se a gente consegue chegar nesse aqui mais rápido. Vai que aparece bandido aqui, também vai ter lascado, né? Ah, o cavalo pulo. Chegando na casa dos vizinhos aqui, 6 horas da manhã, né? Já querendo incomodar. De cara. Olha só, as pessoas, elas têm as suas rotinas diárias e elas seguem essas rotinas diárias. Então, nós temos que ficar ligados com isso também para não incomodar os vizinhos, né? Caso estejam trabalhando, estejam dormindo, estejam fazendo outras coisas. Deve estar em outro lugar ou não é o horário dele ainda, talvez. Pode ser. Pode ser, pode ser. Meu cavalo sumiu, mano. Meu cavalo estava aqui. Tem vários tipos de árvore, mas tem mais uma. O arco. Acho que eu vou ter que acabar indo lá no outro agora, então. Não sei se esse cara não está em casa agora ou sei lá. Vamos lá no outro e vamos ver se volta alguma coisa. Depois a gente volta aqui, talvez. Não foi uma boa ideia se fazia esse cavalo. Pois sim. Queria ver se ficava a marcação lá atrás, mas não fica. Bom, cavalinha rapidinho, né? Aparentemente o cavalo não precisa de cuidados, eu acho. Pelo menos não esse. O que é que tem aqui, gente? Mano, nós estamos em uma terra desconhecida, lá platentes, isso aqui. Pula alguém aqui de dentro agora. 100 metros. Dá para ir a pé. Sobe, né, mano? Com a foice? O bom é que dá para chamar o cavalo em qualquer lugar, né? Eu estou com fome. Deixa eu ver como é que funciona. Deixa eu ver se eu consigo comer essa latinha de atum. Vai me recuperar 60 de comida e 10 de sede. Tá ótimo, vai. Pachoeira. Tem uma aqui, ó. Já posso voltar com o meu regador cheio. Posso tomar uma água também. Aparentemente, dá para beber água do rio. Bom, tem um cara lá em casa, eu acho. Não, no Water Intake. Vai ficar até as quatro e meia da manhã. Ah, da tarde. Fechado. Onde é que está essa gente, velho? Bom, talvez eu tenha vindo para cá. Ah, está aqui, ó. É você, um, mano? Detetive privado, cara. Desculpa pelos seus parentes. Ok. Ah, eu vi que você tem uma arma, uma pequena. Não é a melhor, mas é um bom começo, né? Ok. Shooting Training. Mano, tem um monte de... Ah, mano, tem um monte de quest ali agora, um monte de reunião, um monte de encontro que eu tenho que fazer. Vamos fazer isso aqui, já? Vai, mano, e aí? Não deve ser dos mais difíceis, né? O que você quer que eu faça agora, infeliz? Bom, acho que está feito, né? É, está feito, está feito. Era só para vir aqui falar com ele. Eu acho. Não quebra a garrafa de plástico, por quê? Beleza, mano, é isso aí. Deixa eu pegar as garrafas e ele vai embora. Ok, vamos vazar. Vamos voltar para casa. Tem alguém lá em casa querendo falar com a gente. Ainda são dez e meia, talvez eu consiga pegar aquele Maxwell lá daquele outro lado ainda. E ver o que a gente vai poder fazer. Eu quero mais lidar com a casa ainda. Cadê você, cavalinho? Vambora. Partiu casa, partiu casa. Vou dar um pulo daqui e não vai dar muito certo. Dá acima do cavalo, vai que vai. Ok, vamos lá. Pior que eu vou ter que encontrar que o cara não é na minha fazenda, é na minha fazenda, em outro lugar. É, para cá está certo. O cara lá com o B-E-Bunnel. Ô, minha senhora. Bom dia. Eu já estava nessa casa. Cadê o maluco? Fechado. Fechado. Meia senhora. Não use essa palavra. Lady Maxwell. Ok, Lord Daniel. Talvez esteja aqui. Tá ok. A Lady Maxwell está muito doente, porque ela não está podendo ver ninguém. O que aconteceu? Ela está doente. Está ruim. É, provavelmente ela está procurando por uma cura para ela. É, está aí, mais uma missão. Onde que eu posso achar ela? Mano, ela precisa de um monte de coisa. Eu vou ter que fabricar, eu acho, essas coisas. Ah, o Ramp nós já estamos fabricando. Álcool a gente dá um jeito e esse outro negócio ali eu não sei como é que é. Mas a gente há de descobrir, ok? Temos uma missão. Tem mais alguma coisa que a gente pode fazer com você? Todos eles dá para comprar alguma coisa, vender, ó. Cama. Tem algumas sementes aqui também. Tem comida, enfim. A gente também pode vender algumas coisas. Ok. Próximo passo. Qual é a idade? Será que vai ter uma treta ali? Vamos olhar aqui. Eu tinha que ter atirado em algumas latas lá. Aqui eu posso pegar a Ramp aqui embaixo. Bom, vamos aproveitar que já estamos dando uma volta. Vamos ver se a gente vai atrás disso. Eu acho que é mais ali na esquerda. Gente, comentem o que vocês estão achando do joguinho, gente. Vai estar longe para eu ir lá na real, velho. Vai estar longe para eu ir lá, cara. Eu vou voltar para a minha casa, velho. Vou tentar fazer algumas coisas em casa. Primeiro. Ver se eu rego a plantação ali, enfim. Minha basezinha, minha base. Minha casazinha deve estar por aqui. Minha fazendinha deve estar aqui, ó. Ó, tem uma galinha ali, mano. Dá uma galinha aqui. Vou pegar a galinha, não. Dá para fazer uma carne, né? Dá para também, também. Dá para domar ela também. Mas eu acho que eu apertei sem querer. Ok, vem um frango. E vem os ossos. Maravilha. Eu consigo só colocar naquele foguinho lá dentro e já vai fazer? Eu acho que sim, né? Está aqui nesse? Aí, ó. Maravilha. Fazer... Eu tenho que adicionar combustível, né? Senão não funciona. Será que é com Tora normal? Vamos derrubar essa aqui. Mas já tem mais uma galinha ali. Capaz de depois dar para fazer um galinheiro, alguma coisa ainda. Até a gente conhecer os locais e onde é que está todo mundo, né? É normal, né? Faz parte. É, gatora. Ok, vamos tentar colocar essa... Essa carninha para assar. Linda. Ok, só colocar aqui? Moro. Vai rapidinho para fazer também. Any raw meat, tá? Pode ser também uma dessa, vai. É isso. 30 de comida. Maravilha. Esse está 25, joia. Bom, pelo menos já tem... Já tem mais alguma coisa aqui. Caso, né? A gente precisa de alguma coisa. Bom, pedras. Pedras eu não encontrei ainda de jeito nenhum, caras. Olha o tamanho disso, mano. Já está fora da minha fazenda. Eu teria que colocar mais aqui, talvez. Não sei se eu vou conseguir construir, porque eu não tenho aquela peça. Eu acho que eu vou precisar comprar ou fazer. Eu ainda não sei o que eu vou precisar fazer. Para conseguir essa peça. Um poço. Um poço talvez eu consiga fazer, caras. Vou ver que nas minas é isso mesmo? Ou eu vou ter que minerar? Eu posso criar no workshop. Vai ter que ser o workshop. Vai ter que ser a primeira coisa a fazer. Só que eu preciso regar minhas plantas. Eu acho, né? 41 horas, 10 horas, 16 horas. Demora para ficar pronto o negócio aqui. Vai alguns dias para as plantações ficarem prontas. Gente, olha. Mas está crescendo. Pelo menos está indo. Está indo. Eu acho que tem um negócio aqui. Tem o C que eu acho que... Se eu segurar, ele tem uma visão que ele marca alguns pontos. Não sei se é ponto de interesse ou algumas coisas que a gente consegue interagir. Ou para desmontar, ou para remover de lugar, ou para... Enfim. Segurando o C. Está tudo regado aqui? Milho demora, mano. Eu sei que faltavam algumas, mas está tudo regado aqui. Maravilha. Joia. Poço. Manos, eu vou ter que ir atrás de pedra. E eu vou ter que construir esse cara aqui. Pelo menos vou deixar ele colocado aqui já, velho. Vamos ver o que vai dizer. Eu acho que eu vou colocar mais para cá. Pelo menos a gente já começa com madeira. E vamos ver se ele nos dá a dica de onde... De onde que a gente consegue, talvez, aquela peça que está faltando. Vai dizer que não tem uma pegada de medieval. Tem sim, né? Só que é só em primeira pessoa. Eu não vi nenhuma opção de terceira. É o quê? O que ele tinha falado? Que ele não podia mais carregar nada? É, eu deixei de falar com o cara ali, né? Tem que ver o que vai acontecer por não falar com as pessoas nos horários definidos. Já foi. É por partes, né? Automaticamente o encontro que a gente não foi vai ser para o dia seguinte. Foi remarcado para o dia seguinte. E, mano, mas vai ficar fora aqui do negócio? Tudo bem, vai. Vai grande a parada, velho. Faltou madeira. Vai faltar bastante coisa para a gente terminar isso aqui, eu acho. Pelo menos isso aqui dá alguma coisa. Vamos dar uma olhada aqui. Use o martelo para desconstruir as construções. Eu posso pegar alguns materiais cruz, né? Alguma matéria-prima. Só bater? Será que é assim mesmo? Não, está ali. Desconstruí o bicho burro. Sim, mano. Sim, mano. Aí, ó. É sério, mano? Sim, mano. Sim. Desconstruí. Tem muito que vocês melhorarem ainda, mas já tem um caminho, cara. Já tem um caminho. Agora eu não consigo sair dessa tela. Sim, mano. Eu quero ir. Eu disse que eu quero. É, não vai. Agora vai. Vai. O que eu consegui? Interessante. Vai ficando tudo armazenado aqui dentro daquele negócio. Depois eu posso pegar? Acho que era. É. Opa, deu um iron bar. Legal. Pô, já deu um monte de coisa, mano. Está ótimo isso aqui, né? Interessante destruir essas coisas para conseguir os recursos. Muito bom. Vamos ver se dá para fechar isso aqui ainda. Eu devo ter mais ali. Devo ter mais ali pronto, eu acho. Ah, e assim passar mais um dia. Não conseguimos de novo nada, mas em algum momento a gente acha que consegui. Será que eu consigo colocar mais aqui? Eu vou precisar de lá. Vamos deixar fazendo mais algumas. Vamos ver se a gente termina esse piso aqui já. Olha. O que falta? Falta material, mano. Isso aqui também vai faltar nas paredes. Na parte de dentro. Ele está meio estranho. Eu acho que eu preciso primeiro fazer a parte de cima para poder fazer a outra parte. Está certo. Mas. Aí, gente. O jogo tem potencial. Eu diria que tem sim. Eles têm que melhorar coisas. Óbvio, isso aqui, como eu já disse, umas três vezes e repito pela... Pauling! Está caindo em madeira. É uma versão de playtest. Então, dá para considerar. Dá para relevar essas coisas. Vamos pegar mais uma amarela aqui. Mas potencial tem. Oi? Galinhazinha. Você vai virar comida galinha. O que tem aqui, mano? O que era aquilo que apareceu? Um monte de exclamação por aqui. Aqui, ó. Ah, eu acho que era galinha, velho. Ah, essa aqui não dá para domar, eu acho, não. Vou voltar. Fica a galinha. Fica a galinha. Eu tenho que primeiro fazer a construção. Eu acho que deve ser o negócio de galinheiro. Mano, quanta coisa tem para construir nesse lugar, velho. O que mais falta, mano? Talvez eu tenha que ir fazendo por par. Sei lá, velho. O que está faltando aqui? Talvez... Porque a madeira tem, ó, na verdade. Mas ele não aceita. Ok. Eu hei de descobrir. Bom, já ficou a noite. Faltou o poço ainda para a gente avançar, porque eu não tenho pedras também. Mas deu para a gente conhecer, deu para a gente jogar dois dias aqui e conhecer pela primeira vez aqui como é que está essa versão de teste desse jogo de simulação de cowboy no velho oeste, que vai ser lançado aí em breve, segundo informações da Steam. E, gente, aquela velha história, né? Se vocês quiserem que a gente continue trazendo mais conteúdo aqui do game, vocês sabem o que precisa fazer, né? Deixem aqui embaixo nos comentários. Deixem o like aí se vocês curtiram também. E, com certeza, quando esse jogo lançar e estiver melhor, a gente age de trazer uma seriezinha, quem sabe. Por que não? Estou morrendo de sede como um deserto. Para, né, mano? Qual é? Gente, vou me despedindo, então, por aqui. Obrigado para quem chegou até o final. Então, neste primeiro episódio, eu diria, ou conhecendo aqui, Cowboy Life Simulator, às vezes aparecem umas marcas ali, umas coisas, mas está tudo certo. E só bora. Grande abraço, nos encontramos nos próximos vídeos. Galera, valeu, eu sou o Fuga. Valeu, falou e eu fui. Tchau, tchau, tchau.